Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir, onde está o seu carinho? Sinto o teu cheiro voar como um pranto no olhar de quem chora sozinho, perdido, sem rumo, sozinho. Quanta indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer, não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. 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 Valeu